Olá, segundo ano. E então, meus amores, vamos lá. A gente hoje vai dar continuidade, vai falar mais um pouquinho sobre os problemas ambientais. A gente já começou, a gente falou na aula anterior sobre a questão da produção de lixo, do porquê que a gente produz tanto lixo, como nós estamos descartando o lixo que nós produzimos. Então, vamos falar aqui mais um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Hoje o nosso tema é problemas ambientais e sustentabilidade. E por que, Proc, é importante a gente tratar sobre essas questões aí, da sustentabilidade, dos problemas ambientais? Nós já vimos lá no início das nossas aulas que nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em grupos sociais. A nossa família, a nossa escola, os locais que nós costumamos frequentar aí a igreja, né? A escolinha de futebol, são todos grupos sociais que nós fazemos parte. E os nossos grupos sociais, eles vivem, né? Em ambientes que precisam ter aí uma qualidade, né? Pra que a gente possa viver. Por isso que é importante a gente cuidar aí do ambiente, tá? Pra gente ter aí uma qualidade de vida, né? Pra gente ter aí uma qualidade na nossa saúde, enfim. Então, a gente já começou a viver essas questões na aula anterior e a gente vai dar continuidade hoje, tá bom? Então, vamos lá? Bom, eu vou começar lendo pra vocês uma fábula que se chama A Fábula do Beija-Flo. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, tá? Havia um grande incêndio na floresta. As chamas se elevavam a uma enorme altura e as árvores começavam a ser, pouco a pouco, destruídas pelo fogo. Os animais apavorados corriam em busca de abrigo, fugindo com medo do incêndio. Enquanto isso, um pequenino beija-flor voava muito rápido até o rio. Pegava no pequeno bico uma gota de água e trazia até a floresta, deixando-a cair sobre as chamas. Observando o vai e vem da ave, uma coruja velha e ranzinza que ia passando por ali interrogou. O que você está fazendo, beija-flor? Não está vendo? Estou trazendo água do rio para apagar um incêndio antes que ele destrua toda a floresta. Respondeu o beija-flor. Você deve ser maluco, disse a coruja. Não está vendo que não é possível apagar esse incêndio enorme com essa gotinha de água? Sei disso. O beija-flor falou. Estou apenas fazendo a minha parte. E qual é a moral aí? O que é que a gente vê de ensinamento? O que é que essa história ensina para a gente? Se cada um fizer a sua parte, podemos fazer do mundo um lugar melhor. Então, essa história fala aí de um incêndio que estava acontecendo em uma floresta. E um dos animais aí que tentaram ajudar foi o beija-flor. Pegando uma gotinha de água e levando. Uma gotinha de água e levando. E aí a coruja até questionou a ele, falando que aquela quantidade de água não ia dar para apagar um incêndio. E ele fala, sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Ou seja, se todos os animais ali pudessem ir até o rio, pegar um pouquinho de água, com certeza ia ser mais fácil de controlar o incêndio. E é por isso que a gente precisa também, né? E isso a gente traz aí para a nossa vida. Que a gente precisa aprender a fazer a nossa parte. Como assim, Prô? A gente vive, né? Em um ambiente, né? Onde a gente não pode estar esperando somente pela outra pessoa. Então, a gente precisa cuidar do ambiente onde a gente vive. Como o beija-flor cuidou aí na história. Sem esperar que as outras pessoas cuidem, tá? E muitas vezes a nossa própria ação de cuidar faz com que as outras pessoas também queiram cuidar, tá? Com que elas tomem aí a iniciativa de também estar cuidando do ambiente, certo? Esses aqui são causados, né? Principalmente pelo lixo. Tá? Então, a gente tem aqui, né? A poluição aqui dos rios, né? Que a gente viu na aula anterior que, além de contaminar as águas, não é só a questão de contaminar a água do lixo que está ali na água. É porque, né? Quando a água está contaminada, ela não é um ambiente adequado, né? Para a vivência aí de algumas espécies, né? De animais e de plantas que são típicas aí, né? Desse rio, tá? A gente vê aí na segunda imagem, ó, a enchente, né? Que a Proja explicou a quantidade de lixo que apareceu aí na enchente. Os incêndios, né? Que eu também já falei, a questão aí dos gases que são produzidos pelo lixo e também a presença de animais aqui nos lixões, né? Que são animais que podem trazer doenças para nós, tá? É por isso que o lixão não é a maneira mais adequada de descartar o lixo. Pró, e como é então que a gente pode diminuir esses problemas ambientais, né? Como é que a gente pode fazer aí para não ter toda essa quantidade de lixo, né? Que a gente está vendo aí nas imagens. Então, aqui, ó, muitas vezes, né? A solução é justamente a reciclagem. E por que, Pró, que a gente fala da reciclagem? Né? Por que é tão importante reciclar? Segundo o ano, cada tipo, né? De material aí do lixo, ele vai ter um determinado tempo de decomposição. Que é o tempo que ele vai levar ali, né? Para sumir completamente. Então, eu jogo qualquer coisa aqui no chão. Ele vai levar um determinado tempo para sumir completamente ali da natureza. Enquanto ele não suma, ele vai contaminando ali o ambiente onde a gente descartou ele, tá? E a Pró trouxe aqui para a gente ver, né? Qual é o tempo que cada tipo aí de material leva para se decompor. Então, por exemplo, o papel, né? Três meses. O chiclete, dez anos. Se eu mascar um chiclete e jogar ele aqui no chão, ele fica ali dez anos para sumir completamente, tá? Olha lá, ponta de cigarro, ó, de dez a vinte anos. O couro, trinta anos. Saco plástico, de trinta a quarenta anos. Lata de alumínio, mais de cem anos. A caixa, as caixas, ó, que a gente chama longa vida, né? De leite, ó. Mais de cem anos também. Garrafa pet, mais de cem anos. Vidro, ó. Quatro mil anos. Então, esse é o tempo, né? Que esses determinados tipos de materiais vão levar, né? Para se decompor. E como é, Pró, que a gente pode, então, fazer a reciclagem? A gente vai pegar esses objetos e transformar em outra coisa. Aqui nessa imagem a gente tem alguns exemplos. Vocês estão observando aqui um espelho. E o que é a moldura desse espelho? O que é que dá para ver aqui? Que é isso aqui que está fazendo a moldura do espelho. É um pneu, né? Parece ser um pneu ali de bicicleta, tá? A gente tem aqui também as lixeiras, né? Que também foram feitas de pneu. Aqui em Feira de Santana, a gente também encontra, né? Esse tipo de lixeira no bairro que tem a escola, né? Que eu trabalho, por exemplo. A gente vê muito essas lixeiras, né? Que são feitas de pneu, tá? Aqui também foi usado para fazer os bicicletários, né? Os pneus, ó. Para a gente poder colocar ali as bicicletas, né? Aqui também, ó. Foi usado ali para enfeitar. E também pegou aqui, ó. E fez uma mesinha. Cobriu e fez uma mesinha. Então, isso aqui é a reciclagem. Transformou em algo, né? Que é útil para a gente. Tá bom? Bom, para a gente fazer essa reciclagem, É importante que a gente separe o lixo, né? Por categoria. Olha lá as crianças fazendo essa separação. Então, a gente vai juntar aqui, ó. Tudo que é de papel. Tudo que é de metal. Tudo que é de plástico. Tudo que é de vidro. Tudo que é eletrônico. Tudo que é orgânico. E a gente vai fazer essa separação, tá? No caso aqui, as crianças estão fazendo ali em lixeiras, né? Mas você também pode fazer em sacolas. Tá? Aí na sua casa, na escola. Não precisa ser necessariamente, gente. Sacola da cor. Embora aqui na imagem apareça, né? A sacola já da cor ali do lixo. Mas nem sempre a gente vai ter acesso. O que a gente pode fazer é pegar um pedaço de papel. Ou até mesmo escrever ali, né? Papel. E colar no saco o plástico. Não tem problema nenhum. O importante é a gente estar fazendo aí essa separação. E o que é sustentabilidade? Que lá o título da aula fala dos problemas ambientais e sustentabilidade. Então, olha lá. A sustentabilidade nada mais é do que utilizar, né? Os recursos naturais sem que eles se esgotem. Então, nós vamos utilizar os recursos naturais, né? Sem eles se esgotarem. E a gente precisa garantir que as próximas gerações, ou seja, as pessoas que vão vir depois de nós, né? Que vão nascer daqui a muitos anos, também tenham acesso a esses recursos. Se eles se esgotam agora, essas pessoas não terão acesso a esses recursos. Então, a gente vai ver agora um vídeo que fala sobre a sustentabilidade. Tá bom? Tchau. 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 O que existe e o que é produzido no planeta ocupa espaço. Não há como jogar fora ou aumentar o espaço. Tudo bem que o planeta é grande, mas nós somos mais de 7 bilhões consumindo. E isso significa a produção de matéria descartável. Não há planeta que aguente se nós só tirarmos de um lugar para despejar em outro. Temos que fazer algo a mais. Temos que ser sustentáveis. A elaboração de um produto começa com a extração da matéria-prima da natureza. Depois do processamento, ele chega aos supermercados e às lojas. É onde nós podemos consumir de forma racional e consciente. Para começar, na hora de comprar, procure produtos que possuam selos, como o da Procel, por exemplo, que indica o nível de economia de energia em um eletrodoméstico. Ou ainda, selos de alimentos orgânicos, como o IBD, ou de manejo florestal, como o FSC, que indicam formas sustentáveis de produção. Nem todo produto que precisamos tem alternativas sustentáveis e econômicas. Então, além de saber comprar, precisamos diminuir o consumo, ou seja, comprar menos. Se você usar o verso das folhas de papel, seja escrevendo mais ou como rascunho, já está poupando metade da madeira que utilizaria. Parece pouco, mas pense em todos os versos de folhas sem utilizar que vão para o lixo. Lâmpadas florescentes poupam muito mais que as incandescentes. O preço é um pouco maior, mas a durabilidade e a economia compensam. Na conta, a amarela custa quatro vezes mais que a florescente. Além disso, o consumo é bem menor se você apagar as luzes que não estiver usando. Um banho deve ser curto. Cada minuto com o chuveiro aberto são nove litros de água. Isso dá quase dez baldes num banho de quinze minutos. A redução é ainda maior se, ao se ensabuar, você fechar o chuveiro. Escovar os dentes, barbear-se, lavar a louça é a mesma coisa. A torneira não precisa estar aberta. Feche ela e economize muita água. O nível de desperdício de comida em uma casa costuma chegar a um terço. É muita comida que vai fora. Quase um bilhão de pessoas no planeta não comem o suficiente para serem saudáveis. Pense nisso também. Se aplicarmos esses métodos, nosso consumo irá reduzir drasticamente. E podemos fazer ainda mais, podemos reutilizar. O ponto chave aqui é deixar de lado os descartáveis. São práticos em questão de esforço, mas inviáveis em matéria de sustentabilidade. Use pratos e talheres que possam ser lavados e reutilizados. Use garrafas retornáveis, sacolas de pano. Aproveite sempre o que iria para o lixo. Garrafas plásticas servem de recipientes para outras coisas. Use a criatividade. E não esqueça, apagar uma lâmpada não significa apenas poupar energia, mas também significa que você irá abrir a janela e deixar o sol entrar. E então, segundo ano, viram mais um pouquinho aí sobre o que é sustentabilidade e algumas medidas de sustentabilidade. Então, o vídeo vem falando que nós somos aí no mundo todo, no planeta, vivendo aqui no planeta Terra, mais de 7 bilhões de pessoas. Então, imaginem, se a gente não fizer a nossa parte, como 7 bilhões de pessoas sempre ali consumindo e produzindo lixo, sem se preocupar ali com o ambiente. O que vai ser do planeta? Vai virar um lugar onde a gente não pode viver. Então, quais são algumas medidas que ele trouxe aí? Então, economizar principalmente o papel. Por que pró-papel? Vocês sabiam que o papel vem da árvore? Então, quando a gente economiza papel, né? Ou reutiliza, como ele falou, escreveu na frente, escreve atrás também. Nem que seja como rascunho, né? A gente reduz ali o número de árvores que vão precisar ser derrubadas, né? Para poder produzir mais papel. Então, está tomando banho, está escovando os dentes, fecha um pouquinho ali o chuveiro, né? Reduz o tempo do banho e também fecha o chuveiro, né? Na hora que estiver passando ali o sabonete, o shampoo, tá? Para a gente economizar água. Então, são algumas medidas aí que a gente pode adotar, né? De sustentabilidade para a gente conseguir aí cuidar mais do nosso ambiente, tá bom? Vou deixar a Pró passar aqui. E a Pró trouxe aqui também alguns exemplos, né? De medidas de sustentabilidade. Então, por exemplo, ó. A gente pode, né? Como medida de sustentabilidade, plantar mudas. Mudas de árvore, mudas de planta. Por que, Pró? Então, é muito comum a gente ver aí a questão mesmo da derrubada das árvores, né? Até mesmo da queimada de certas áreas verdes para fazer pasto. É necessário, né? Queimar. Então, a gente vê que algumas espécies, né? Até já começaram a sumir. Nem são mais encontradas. Quando a gente planta, a gente aumenta aí, né? O número de árvores e o reflorestamento. Então, é importante, né? Lembrando que a planta, ela faz o processo. De respiração, que é chamado de fotossíntese. E o gás, né? Que também é liberado por ela. Que é encontrado aí na atmosfera. É importante também para o nosso processo de respiração. Tá? Então, a gente respira melhor no ambiente que é mais arborizado. Certo? Olha lá. O que que tá acontecendo aqui nessa imagem? Aqui é uma indústria, não é? Que é... Tá ali, né? É... Lançando na atmosfera o lixo. Porque nós já vimos que o lixo, né? É industrial. Ele é altamente poluente. Ele é lançado diretamente aí na atmosfera. Por isso também que as indústrias, elas são sempre alocadas em áreas mais afastadas possível do centro da cidade, que é onde a gente encontra a maior parte, né? Da população, já que aí é mais difícil de respirar. As pessoas reclamam muito, né? Também que os olhos estão ardendo, coceira na pele. Então, tem várias reclamações. Então, o que que a gente pode fazer? É reduzir aí, né? Esse lançamento. É claro que a gente sabe, né? Que a indústria sempre vai precisar produzir. Porque são vários produtos que a indústria produz. E que nós realmente precisamos. Então, não dá também pra gente não consumir os produtos. E não dá pras indústrias não produzirem os produtos, tá? Mas o que a gente precisa, né? Ter consciência é que esse lixo realmente é muito poluente. Faz muito mal para a saúde. Que a gente precisa, né? As indústrias precisam reduzir, tratar o lixo. Ver qual é a melhor maneira pra evitar, né? Poluir tanto aí a atmosfera, tá? E trazer também, né? Esses problemas aí para nós. Esses problemas de saúde. Outra medida de sustentabilidade, segundo o ano, é justamente economizar energia, tá? E aqui é bem importante. Porque a gente vai ter uma aula que a gente vai explorar essas questões aí sobre os tipos de energia que existem, tá? No entanto, uma das formas mais comuns de energia, da energia que chega na nossa casa, é ela ser produzida a partir da água. Então, quando a gente economiza energia, a gente acaba economizando água também, tá? Então, é muita água que é usada ali para economizar, para produzir, perdão, a energia. Então, quando a gente economiza energia, a gente também economiza água, tá? É por isso que é importante aí também a gente economizar energia, tá bom? Bom, e nós vimos também, né? Lá na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre os cinco R's. Então, quando a gente fala aí de reciclagem, existem cinco ações aí. Todas começam aí com a letra Rê, né? Que também é chamada de R, que são chamadas aí essas ações de cinco R's, tá bom? Então, essas ações, elas ajudam aí a gente agir de uma maneira mais sustentável no que diz respeito ao lixo, tá? Porque todo esse tratamento do lixo, que nós já vimos também na última aula, eles também contribuem aí para a sustentabilidade, tá? Então, não é só o lixo que contribui para a sustentabilidade, mas ele também faz parte, assim como outras medidas que nós já vimos, né? Então, o primeiro ali é o reduzir, né? A gente reduzir aí a quantidade de lixo que a gente está produzindo, tá? O reutilizar, então eu vou reutilizar o que pode ser reutilizado, para eu não precisar jogar fora, né? O recuperar, o reciclar, tá? Que é justamente você transformar ali, tá? Repensar, por que eu estou produzindo tanto lixo? Então, é importante a gente seguir aí essas cinco dicas dos cinco R's, tá bom? Outra medida de sustentabilidade, e essa também é relacionada ao lixo, que é a coleta seletiva, tá? A coleta seletiva é justamente, né? A gente separar o lixo ou o resíduo sólido de acordo com o material que ele é feito. Então, existem as lixeiras aí da coleta seletiva, inclusive, segundo ano, existem também outras cores de lixeira, tá? Não existem só essas quatro, só que essas são as mais comuns, né? Inclusive, nas escolas, né? Essas lixeiras estão presentes, né? Na escola onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem essas lixeiras da coleta seletiva. E aí, ele é separado de acordo com o material, né? De cada, de cada, que é composto ali, esses resíduos. Essas lixeiras, né? A gente deve colocar, né? Esse tipo de lixo de material, tá? Então, a gente tem ali o metal, o papel, o plástico, né? O vidro, então, para cada, geralmente, ele também vem até aqui, né? Escrito o que é, né? O metal, que é o amarelo, o vidro, que é o verde, o plástico, que é o vermelho, e o papel, que é o azul. Geralmente, né? Essas lixeiras vêm aí, escrito qual é o tipo de material. E essas cores são padrão, tá? Então, o amarelo vai ser sempre metal, tá? O verde ali vai ser sempre o vidro. Então, ali é padrão, tá? Essas cores. Bom, e a gente vai ver aqui mais um vídeo, né? Que fala justamente sobre repensar, reduzir, reutilizar. A gente vai falar mais um pouquinho aí sobre essas ações dos cinco erros. Então, vamos prestar bastante atenção, tá bom? Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usar. De onde veio e pra onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos. Mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficie a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais? Você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. Existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira. E você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reúso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos em locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os quatro R's. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Então, segundo ano, viram? Então, a gente retomou essas medidas aí de sustentabilidade. Nós vimos ali na prática como vai funcionar ali a questão dos R's. Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso fazer ali de fato para seguir ali aquelas regrinhas dos R's? E ele traz no final essa afirmação que eu preciso cuidar do planeta porque o planeta é a nossa casa. É o local onde eu vivo. É o local onde as outras pessoas vivem. Então, quando eu penso dessa maneira e eu faço dessa maneira eu estou respeitando o planeta eu estou me respeitando e eu estou respeitando as outras pessoas porque eu estou ajudando a conservar o local onde todos nós vivemos. Tá bom? Então, deixa para eu passar. Então, aqui a nossa mensagem final cuidem bem do meio ambiente e até a próxima aula. Então, gostaram aí da aula de hoje? Já sabiam de todas essas medidas aí de sustentabilidade, né? E será que existem outras que a Pro não falou aqui? O que é que vocês acham? Coloca nos comentários, tá? Se existem aí outras medidas de sustentabilidade que a Pro não falou quais dessas medidas aí você já está seguindo, né? Para ajudar. Coloca aí nos comentários, tá bom? E espero vocês na próxima aula, tá? Beijo e até mais. Tchau, tchau.